Tempo, 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 de Mário Sérgio Cortella Como o trabalho ocupa uma boa parte significativa do nosso tempo, ele acaba se relacionando com outras dimensões da vida. A quantidade de horas que passo absorvido nas atividades profissionais pode colidir com o tempo que eu gostaria de dedicar à convivência com a família. Essa condição existe e é séria, porque somos seres pluridimensionais. Agimos em várias frentes. Eu gostaria imensamente de ficar mais tempo com meus filhos, com minha mulher, mas se fizesse isso não teria os bens à minha disposição que me permitem fluir algumas situações com eles, como a casa onde nos encontramos, o passeio que fizemos. Para formá-los me dedico a um tempo do mundo do trabalho e do emprego com imensa intensidade, mas ao fazê-lo restrinjo o meu tempo de convivência. Estamos sempre lidando com dilemas. Há quem paute sua trajetória por dimensões sensatas e equilibradas. Outros chegam a 60 anos de idade e dizem Meu Deus, passei a vida inteira acumulando e agora não tenho mais tempo. O nível de gratificação ou de remorso dependerá muito de como se despendeu esse precioso recurso chamado tempo. Por exemplo, vários de nós utilizamos o tempo para acumular coisas que nos permitem cuidar melhor de pessoas no campo da saúde e da educação, para que essas pessoas tenham uma existência mais digna. Nessa hora, a questão é qual o propósito maior que carregamos. Alguém que passa a vida cuidando de uma criança com algum tipo de deficiência não poderá chegar aos 60 anos de idade dizendo Passei a vida cuidando de alguém. Sim, era essa a tarefa para a qual você se dispôs. Afinal de contas, há um nível de escolha em relação a algumas coisas. Aquilo que é imposição estará fora do campo de escolha. Mas a escolha pode ser feita e olhada como algo que vale o esforço ou como um tempo em que fui privado de várias outras situações, fazendo com que eu tenha uma dívida comigo mesmo, pelo que não fiz, pelo que deixei de viver ao longo do tempo. Eu não considero que desperdicei tempo da minha trajetória. Tudo que fiz, o tempo que utilizei para algo, tinha uma finalidade que ultrapassava o campo do desperdício. Não deixei nada de fora, não descartei nenhuma possibilidade. Ao contrário, quando olho hoje para meus filhos e netos, vejo o tempo ali também. Quando nos juntamos em volta da mesa, quando vejo a foto de todo mundo reunido, aquilo me dá um nível de satisfação imenso e penso. Que tempo bem usado! Se eu gostaria de passar o dia inteiro com quem eu quero, sim, mas também há um nível de fácil nessa situação. É preciso produzir saudade nas pessoas. A presença contínua se torna extremamente enfadonha. Somos acometidos pela sensação de valorizarmos sempre o que não estamos fazendo. Uma espécie de nostalgia que nos acompanha. É isso também tem a ver com o fato de que escolher implica abdicar de algo. Nós somos seres de insatisfação. Há muito tempo havia um joguinho, que era um quadradinho de plástico com letras ou números dentro dele. E você os movimentava para formar uma frase ou uma sequência de números. Um passatempo simples, mas que carregava uma lógica interessante. Para você mover o jogo e fazer uma sequência, precisava de um espaço vazio, senão não havia movimento. O que é ser ser humano? É a capacidade de ter uma lacuna. Uma vez preenchida, estamos desumanizados. De maneira geral, um cão, um gato, um cavalo já estão com o seu jogo preenchido. Não há espaço de movimentação. Ele é o que é. Ele não pode ser outro modo. E por isso mesmo, apenas se houver uma força externa a ele. Mas eu posso, consigo montar o meu jogo de outros modos. Mas isso exige que eu tenha um tempo todo ou uma lacuna inteira. O que o filósofo alemão Martin Heidegger chamou de angústia é a sensação do oco. Pode até soar estranho falar de um ser preenchido como nós, tendo a sensação do oco. Aquele que aparece quando você acorda. Hum, não sei. A definição é mais sensorial do que intelectual. Você puxa a gola da camisa e diz com estranhamento. Eu não sei. Heidegger dava valor à angústia porque, segundo ele, era a sensação do nada. Isso é, todo sentimento tem um objeto. Alegria, raiva, inveja, mas angústia não tem. Você só a sente. Você sente o oco. E o oco é o vazio. Passamos de Heidegger para o seu conterrâneo Friedrich Nietzsche. Quando expressa a imagem de que você olha para o abismo e o abismo olha de volta para você. Essa é uma sensação assustadora. Heidegger valorizava essa percepção ao dizer que, como a angústia é o nada e o nada é a possibilidade plena, era nesse ponto que você iria se encontrar. Quando o sujeito tem a sensação do nada, tudo passa a ser possível, por isso a escolha se dá a partir da angústia. Mas não há possibilidade de preencher essa lacuna, pois uma vez preenchida, acaba a possibilidade de liberdade. Nesse sentido, o nível de satisfação é extremamente benéfico para nós, porque ele impede o nosso automatismo. Os caminhos que tomamos são frutos de escolhas. Vale lembrar que prioridade é uma palavra sem plural. Se você põe um S, deixa de ser prioridade. Quando ouço alguém dizer que tem duas prioridades, eu digo, então você não tem. Precisa fazer uma escolha. A prioridade requer exclusividade. Se você deu conta dessa, estabelece outra, ou então abandona essa e passa para a próxima. As minhas prioridades ao longo da vida se constroem a priori ou a posteriori. Vou ver qual caminho sigo depois que eu já estou fazendo algo? Não. Em princípio, preciso pensar em quais são as minhas metas e prioridades no meu tempo. E vou escalonando cada um deles sem o S. Nessa hora, a noção de propósito é fortíssima. O que você deixou de fazer deveria ter feito? O que você escolheu porque era mais cômodo? As escolhas terão seu custo. É preciso desenvolver a capacidade de autorrevisão e reflexão a respeito delas. E para começar bem a semana, tempo, 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 de Mário Sérgio Cortella. Uma ótima e linda semana a todos.